Fala pessoal, beleza com vocês? Eu por aqui mais uma vez trazendo mais um conteúdo voltado a essa temática pirográfica. Mais uma vez estou com outro trabalho aqui, da mesma loja, só que desta vez o cliente me pediu para me pirografar a marca da loja em 357 cabides que estão aqui. Eu vou estar mostrando para vocês esses cabides pirografados, vou estar mostrando um pouquinho desse trabalho para vocês e peço que vocês acompanhem aí, você que está iniciando, como sempre digo, esse vídeo que eu posto sobre pirografia, ele é dedicado a essas pessoas que estão iniciando na pirografia ou que iniciaram e pararam. Então estou aqui para ser um incentivo para você, para você não estar com o seu pirografo aí em algum lugar encostado e não estar fazendo uma graninha. Como eu digo sempre, paciência, perseverança e resultados virão em seguida. Então é isso aí. Esses daqui que estão aqui já pendurados, eles já transferiram a marca para cá, para o material. E eu vou mostrar aqui na bancada que estou trabalhando, esse processo de como ele é feito. Então é isso aí. Peço que você se inscreva no canal, nunca se esqueça disso, não passe por aqui e não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva, curta, comente, faça pergunta. Quero pedir também que muitas vezes eu esqueço de pedir nos vídeos que estão aqui. Conheça meu Instagram, artesanatosnavitrine, também no Facebook, artesanatosnavitrine. Conheça aí o meu trabalho, tem muitas coisas lá no Instagram, eu posto quando eu estou fazendo os trabalhos, eu posto logo direto lá. É isso aí, um forte abraço a todos e vamos a etapas aqui, eu vou estar mostrando passo a passo como é feito esse trabalho, que é muito cansativo. Já estou há uma semana nesse trabalho, eu acredito que vai entrar para uma segunda e pirografar 357 unidades de cabides. Não é fácil, tem que ter muita perseverança e dedicação. É, para atrapalhar aqui o vídeo, a quem subiu aqui, é a cria daquela gatinha, de um vídeo que está aqui postado, que eu fiz uma casinha para ela e que meses depois ela deu essa cria aqui. Aí, entrou aqui no nosso trabalho aqui no vídeo, e eu vou mostrar para vocês, a que já entrou, está aqui atrapalhando um pouquinho. Mas é isso aí, um forte abraço a todos e nos vemos no final deste vídeo, como se pintar alguma coisa, interrompo e mostro a vocês. Se não, nos vemos no final deste vídeo com todos esses cabides aqui concluírem. Bom pessoal, vocês estão vendo aqui o cabide, e esse retângulo aqui que eu tracei, isso aqui é o espaço que eu calculei para gravar a marca, que é Recife Importes, é a marca da loja, do cliente. E aí, deixa eu só mexer aqui um pouquinho, e aí o que acontece, eu fiz esse cálculo aqui, de estudo, também para o nome não ficar tão grande, e também, o nome também não ficar muito aqui na extremidade do cabide. Então, eu fiz esse cálculozinho, que é o espaço ideal para a marca ser gravada e ficar visível para quem for pegar lá numa camisa, ou na peça que estiver presa aí, ao cabide. Então, o que acontece, quem tiver habilidade com algum problema, gráfico, o Photoshop, ou outro programa, Core Draw, vai ajudar muito. Quem não tiver, pede para alguém fazer. Então, o que acontece, eu vou mostrar agora, essa arte lá no Photoshop, e depois, a impressão dela, e trago para cá, para mostrar a vocês, como foi, como é que eu vou fazer, esse trabalho. Bom, pessoal, eu vou mostrar a arte aqui, como foi feita no Photoshop, vou ativando aqui, o programa, e mostrar para vocês. Lembro, quem não tiver habilidade, com Photoshop, o Core Draw, ou um outro programa, para trabalhar com texto, você peça ajuda, algum colega, nesse caso aqui, é preciso ser feito isso, porque é um trabalho, de larga produção, é diferente de algum desenho, a mão livre, é diferente de um desenho, a mão livre, que você, como já deu o nome, você faz a mão livre, nesse caso aqui, o trabalho, deixa eu só desligar aqui, o trabalho aqui, ele tem que ser padrão, deixa eu só aumentar aqui, dar um zoom, o trabalho aqui, ele tem que ser padrão, já que a gente está trabalhando aqui, com a marca, então tem que sair tudo por igual, então o que acontece, eu fiz esse, eu fiz esse nome, aqui com a fonte, que o cliente pediu, que é o que ele usa, na loja dele, então o que acontece, a daqui, para cá, no sentido horizontal, tem 5 centímetros, e no sentido vertical, tem 2 centímetros, vírgula 2 milímetros, então o que acontece, essa é a medida, que vai estar dentro, daquele espaço, que eu mostrei agora há pouco, a vocês ali no cabine, então é isso aí, feito isso, eu faço um desse, aqui no Photoshop, depois eu saio duplicando, a camada, como vocês estão vendo aqui, vou ativar mais outros aqui, então o que acontece, aqui está em uma folha, de A4, então o que acontece, feito isso, eu vou imprimir, e em seguida, eu vou fazer o corte, tudo direitinho, então, eu vou estar mostrando a vocês, agora, essas partes aqui, já cortadas, essas etiquetas, nesse caso, já cortadas, e em seguida, começa agora, o processo, de, como é que posso dizer, de transferência, de transfer, para madeira, aí eu vou mostrar direitinho, para vocês, nesse momento aqui, pessoal, eu estou mostrando, esse trabalho para vocês, mas ao mesmo tempo, está sendo uma aula, ok, então, que vocês acompanhem, esse vídeo, até o final, também compartilhe, para os seus amigos, que estão, iniciando, nessa, nessa, nessa arte, da pirografia, ou que tem vontade, de iniciar nessa arte, bom pessoal, depois da impressão, está aqui, a etiqueta, tem um monte ali, que eu já cortei, usei já uma, para fazer teste, se vocês perceberem, aqui, na palavra, na letra O, eu tracei, na letra O e C, tracei uma linha, na vertical, que é essa linha, que vai ser, parelhada com essa aqui, na verdade, vai ser colocada assim, alinhada, por detrás, dessa linha, aqui, que constrói, aqui, o cabide, que é um cabide, é feito por duas partes, essa parte de cá, e a parte de cá, aí é feita a junção, e forma o cabide, então, eu vou estar alinhando, aqui, essa linha, que está traçando, aqui, o O e o C, alinho, nessa linha, de trás do cabide, e aqui, deixa eu aproximar aqui, aqui, ó, na extremidade do papel, aqui, e até a base da letra O, tem 5 milímetros, então, é justamente o espaço, que vai ter aqui, daqui, dessa pontinha aqui, ó, para cima, para não fazer também, tão embaixo, então, é essa medida, que vai ter, é isso aí, um detalhe também importante, deixa eu só mostrar aqui a vocês, é que essa peça, está toda invernizada, e quando, é, deixa eu colocar aqui, e quando for feita a transferência, vai dar problema um pouco, no decalque, porque, como está invernizado, fica ruim de fixar o decalque na madeira, se ela tivesse sem estar invernizada, seria mais rápido, até mesmo o trabalho, ok, deixa eu só alinhar aqui, para ver se eu consigo aqui, pronto, vai ser feito isso aqui, eu vou colocar o transfer, vou mostrar para vocês detalhes, como é feito, daqui a pouco, e, preste atenção nos detalhes, paciência sempre, bom pessoal, vou fazer agora, a transferência do nome, para o cabide, de todos eles, vou mostrar só esse exemplo aqui, e mais um outro, em seguida, quando tiver com todos eles, já com o nome transferido, para cá, para o cabide, aí eu vou mostrar a parte, da pirografia, quer dizer, a gravação, do nome com o pirógrafo, e aí do nome com o pirógrafo, bom pessoal, agora eu vou iniciar, a queima do nome na madeira, essa é a parte, que você tem que tomar muito cuidado, na hora que estiver fazendo, um trabalho desse, porque se você errar, uma letra dessa, na hora que estiver gravando, com o pirógrafo, você vai perder a peça, aí você vai deixar, de estar ganhando dinheiro, para pagar, ao cliente, então, tem que tomar muito cuidado, no meu caso aqui, são 357 peças, e eu vou ter que dominar, isso tudinho, até o final, por isso que eu sempre, estou falando, paciência, paciência, porque se você estiver trabalhando, em uma peça dessa, agitado, ou em um ambiente também agitado, você vai ter problema, no seu trabalho, então, sempre ter paciência, quando estiver fazendo, trabalhando com pirografia, se estiver muito estressado, para um pouco, e dar continuidade depois, é isso aí, não se esqueça, de se inscrever no canal, peço, carinhosamente a você, essa contribuição, e não se esqueça, Fala pessoal, beleza com vocês? vocês devem estar estranhando agora, essa violinha aqui em pé, que estava tocando aqui, enquanto o colega estava aqui, operando a câmera, eu estava tocando aqui, então, ele está aqui, aparecendo aqui de lado, e, bom, enfim, quero agradecer a você, que acompanhou esse vídeo até aqui, que vocês, dedicaram seu tempo, acompanhando esse vídeo, para ver o resultado, desses cabides pirografados, aqui estão eles, esses que estão aqui, pessoal, eu vou dar um toque, para vocês, quando pegarem, um material, um trabalho, que estiver invernizado, isso vale, para quem, está iniciando, na pirografia, ou quem, já está há algum tempo, trabalhando com essa técnica, o pirografo, quando a resistência, ele pega na madeira, que está invernizada, ele solta uma resina, então, é bom deixar secando, um pouco, de um dia para o outro, para que essa resina seque, e depois você passe, com um pano úmido, para fazer a limpeza, desse material, da cinza, e também, da resina, que fica na madeira, para você, não entregar, um trabalho sujo, ao cliente, então, se vocês gostaram, desse trabalho, que você, curta, que você, comente, compartilhe esse link, com outros colegas, que estão, iniciando na pirografia, ou no artesanato, reforço, não deixe, de se inscrever no canal, pretendo trazer, como sempre, conteúdos, voltados à maçanaria, ao artesanato, a pirografia também, quero também, assuntos, de outros colegas, que trabalham com arte, pessoas que estão aqui, no anonimato, então, eu quero trazer aqui, para o canal, quero pedir também, que você, acesse o meu Instagram, e o Facebook, artesanatos, na vitrine, e, também, eu quero pedir a você, aqui na descrição, deste vídeo, já abaixo, tem algumas informações, de como você pode, apoiar, este canal, isso, se você, quiser, e puder, apoiar, é isso aí, falei demais, quero desejar, muita paz, a todos vocês, que chegam aqui, no meu canal, que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar presente, com você, nesse momento, que eu não sei, como é que você se sente, nesse momento, de repente, pode estar se sentindo, passando por, temores, né, no dia a dia, e de repente, você para aqui, fica assistindo, esse vídeo, até aliviar um pouco mais, os problemas que você tem, no dia a dia, na família, no trabalho, então, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar presente, com você, com sua família, com seus amigos, no seu trabalho, e dentro da nossa sociedade, é isso que a gente, está precisando, nesse momento, ok? É isso aí, e nos vemos, nos próximos conteúdos, um abraço a todos, deixa eu tocar uma música, aqui para vocês, vou tentar aqui, Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti, e de tristeza vou vivendo, aquele adeus não pude dar, você marcou na minha vida, correu, viveu na minha história, Chegou a ter medo do futuro, a minha porta batia, e eu, é isso aí galera, forte abraço a todos, gostava tanto de você,